Mesmo em meio a tantos erros e acertos, tu me amas Me amas como ninguém, me amas como ninguém Mesmo vendo as minhas falhas, me chamo pelo nome Me estendeu a sua mão, resgatou-me pelo seu perdão Não me rejeitou Jesus, sabendo o quanto falho Deu-me o seu amor na cruz, entregou-se no Calvário por me amar Mesmo em meio a tantos erros e acertos, tu me amas Me amas como ninguém, me amas como ninguém Mesmo vendo as minhas falhas, me chamou pelo nome Me estendeu a sua mão, resgatou-me pelo seu perdão Não me rejeitou Jesus, sabendo o quanto falho Deu-me o seu amor na cruz, entregou-se no Calvário Não me rejeitou Jesus, sabendo o quanto falho Deu-me o seu amor na cruz, entregou-se no Calvário Por me amar Por me amar Por me amar Por me amar E primera Torre E Filipinos Obrigado.